Fala galera, Joran aqui para mais um vídeo dessa vez com o StumbleGuys. Esse aqui é um jogo que o meu filho deu uma sugestão para fazer um vídeo dele. E os requisitos para o StumbleGuys é o Windows 10, um Power 2 Duo ou um Phenom 2 X4 965. Memória RAM 4GB, uma placa de vídeo RAIDAN HD 7750 ou uma GTX 200 CC. E que muitos i12 MB, ou seja, meio giga de espaço de armazenamento. Então eu vou mostrar aqui as configurações que deixei o jogo. Eu dei uma olhada aqui, ele tem algumas configurações para o jogo. V5 já liguei, tudo com limite de 480, mas... V5 já ligado. E... deixa eu ver... Resolução da ação, eu coloquei alta e está em Full HD. Esse aqui eu não sei o que se trata. Isso é desligado. Então... bora lá. Nunca eu joguei esse jogo. Bora lá para o jogo. Se iniciar lá, eu... Já iniciar o Blind Mart. Vou iniciar aqui o Blind Mart. Jogradito. 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 Então aqui ele está usando 1GB de arranque? 1GB de... 1GB de... 1GB... 1GB. 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 Eita, eu acho que eu morri. Eita, deixa eu ver se você pode sair agora essa luz. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Eita, violagem de curva na lateral. Opa, eita, corre, corre, eita. Opa, eita, caiu. Eu mudei o nome, mas voltou o que tava antes. Eita. Toma, mano. Pega na orelha. Eu tô regredindo aqui. Eita. 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 Especial dos anos. Ah, não sou não. Deixa eu passar. Não sou bom assim. É um fracassado. Tá bem divertido. Ai, que mudou, meu irmão. Não tirei pro 08. Não sei porque que tá. Aquele outro nome ainda. Mas bem, bem divertido. Seu travado aqui no 480. Vai passar disso, mas é um absurdo. A média aí é 387. Provavelmente qualquer PC mais simples, a gente irá divulgar esse jogo. Bora. Para de carrinho. Para de carrinho. Então, vai sair aqui. Vai. Aí eu tenho ter turno. E se deu uma galerinha aqui é pijamante. Seguindo Seguindo E aí Ah, não é que estou a ver Ah, não é que estou a ver Ah, não é que estou a ver Eita, não é isso E aí, e aí, e aí E aí Outro 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 Turma aqui, cara 15 por hora aqui Cara, é, deu um turma ali Muito louco Não tem um turma Não tem um turma Especial Espaço, né Ok E aí 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 A gente não tem E aí E aí Ah, não é aqui. Ah, o control, left, left, left e a esquerda. Control e a esquerda. O que você tem? Estável 12. Estou no meio dessa trago, não sei. Estou no meio dessa trago, não sei. Red Med. Paias. Olha. Isso aí eu também posso. Ela também não mostra a mão da mão. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. O que eu vou ganhar? Garantir uma oitava aqui pelo menos. Tchau. Tchau. o 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 a E aí E aí E aí E aí E aí galera, curti bastante o jogo, joguinho bem divertido, quem curtiu dá um like, comenta aí nos comentários, se inscreva no canal aí, beleza galera, valeu e fui. E aí